E nada, Chese! Mcheza, tu cole-pole, tu Capenda Tu seca Aya, joende, sasa Seja não pra mcheza Vem com o padrão fina essa mcheza buona E aí E aí E aí E aí É, eu tenho que dizer que não é bom Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?